Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal KKKC Filmes. Hoje vamos abordar sobre os planos no cinema. O que é um plano? Basicamente é a composição da imagem que você captura com uma câmera de forma medida, de acordo com uma escala. Você consegue vários planos dependendo do assunto que você está filmando, mas também de acordo com as necessidades da ação. Aplicamos convenções gerais aos planos, a fim de estabelecer uma linguagem televisual universal, que permita a todos se encontrarem, tanto numa plateia de diferentes nacionalidades, de técnicos e ou atores, como nos documentos de apresentação de um projeto. Em outras palavras, todos procuram concordar sobre o significado das palavras que desenham os planos. Assim, permite trabalhar de forma internacional. Passamos ao que nos interessa, que é conhecer os planos. Temos nove planos. O primeiro deles é o plano geral. O plano que nos permite ver toda a cena. Entende-se e ver toda a cena, todos os componentes da cena, porque é uma cena, um plano descritivo. Então, nos permite ver tudo que está naquela cena. O segundo plano é o plano médio. O plano médio permite ver todo o personagem na cena. Nesse plano, enaltecemos o sujeito a ser filmado, sendo ele objeto, como o personagem ou pessoa. O terceiro plano é o plano italiano, que hoje em dia quase não se utiliza muito, devido às tecnologias e aos espaços que nós temos. Mas, para entender o plano italiano, para não sacrificar a parte de cabeça, se tivemos a trabalhar num espaço reduzido ou fechado, que não temos como apanhar o sujeito completamente, então, em vez de sacrificar a cabeça, sacrificamos os pés. O outro plano é o plano americano, que é muito utilizado hoje em dia também. Neste plano, permite ver o personagem do meio da coxa. Veremos isso detalhadamente na segunda parte, quando vamos abordar em detalhes esses planos. e o quinto plano é o plano cintura, que nos permite ver o personagem da cintura. O sexto plano é o plano busto ou peito, que nos permite ver o personagem do meio do peito. Também tem o plano ombro, que nos permite ver o personagem pelos ombros. estamos quase a chegar ao fim. O oitavo plano é o grande plano, que permite ver apenas o rosto do personagem no quadro. E, por último, o extremo grande plano, onde conseguimos ver apenas uma parte do rosto do personagem no quadro. Vamos capturar, por exemplo, uma emoção intensa em um plano grande ou extremo grande plano, de modo a mostrar a emoção que se manifesta no personagem. E, se for uma cena de luta, por exemplo, já não vamos usar um plano fechado, vamos ter que usar um plano mais aberto, ou o plano geral, ou o plano médio. Se não, se optarmos por um plano fechado numa cena de luta, o espectador poderia perder suas referências e não poderia acompanhar a evolução da luta. Então, leve isso em conta. Tem que saber enquadrar o personagem no quadro e qual é o plano adequado para não perturbar o espectador e não estragar a estética do filme. Obrigado. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar um gosto e subscrever-se ao nosso canal. Daqui a pouco, voltamos com a segunda parte com mais detalhes em termos dos planos. Fiquem ligados.